Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um videozinho de comprinhas. Eu viajei, né, pós carnaval e fomos conhecer várias cidades lá em Santa Catarina e eu passei na cidade de Brusque, que é, falam que é lojas de fábrica, né, e tudo. Não achei vantagem em nada, pelo menos as coisas que eu vi, mas comprei algumas coisas, né, e a cidade é bem legal pra você conhecer, pra passear, e eu vim mostrar o que eu comprei pra Letícia. Ó, eu comprei essa blusinha pra ela, tem rendinha aqui na manga, tem essa gatinha bem cute, o lacinho, o óculos tem purpurina, linda, 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 e pra combinar com ele, eu comprei esse, é um short saia, ó, um short saia, e ficou bem lindinho os dois juntinhos. Né, parece até um conjuntinho. Eu amei, eu paguei nesse conjunto, foi 25 reais, que saiu a blusa e o short saia, porque pagando no dinheiro, aí tinha desconto à vista e tal, aí saiu por 25. Comprei essa blusinha aqui, da Peppa, porque ela viu, ficou louca, então eu tive que trazer, ó, uma blusinha de malha comum. Basiquinha. Foi 15 reais essa blusinha. Comprei essa blusa aqui, ó, eu achei linda, dessa marca aqui, ó, Moby. Tem esse laço lindo, olha que lindo. Ele é de fecho aqui, né, pra tirar na hora de lavar. Tem esse balão, todo no estraço aqui, ó. É lindo, eu achei muito fofo essa blusa, esse azul com rosa, eu achei que ficou muito linda essa combinação. E eu paguei nela, 28,90. Tamanho 2 anos. Porque a 3 é imensa, muito grande dessa marca. Comprei também esse conjuntinho de manga comprida também, dessa mesma marca, ó, da Moby. Tamanho 2 também, tem esse casal de ursinho aqui. O lacinho também tem o fechinho, ó, pra tirar. É a coisa mais linda, mais graciosa. E ele é com esse shortinho aqui, ó, o conjuntinho dele. Com esse shortinho. Tem esse detalhe de coraçãozinho aqui na perninha. É lindo, lindo, lindo. Eu achei muito fofo. Nesse conjuntinho eu paguei... 46,90. Não achei, assim, os preços pro que falavam de ser lojas de fábrica. Não achei nada com o preço de lojas de fábrica, não. Mas... Eu comprei essas camisetinhas também básicas pra ela, ó. Da Lisa. Essa aqui da Smurf, da Smurfette, ó. Como eu comprei três, e essa outra é do Minion, que ela já até usou. Porque ela botou pra experimentar, e na mesma hora ela não quis mais tirar. Ela ama os Minion. Aí cada uma saiu por 10 reais, dessas blusinhas de malha. Pra ela ficar em casa, né, e tudo. Então é isso, meninas. Ó. Foram essas comprinhas. Que eu fiz pra Letícia em Brusque. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.